E aí, pessoal do YouTube, sou o David Tech News, vou trazer mais aqui pra vocês. E o vídeo de hoje eu vou discutir um pouco, bem breve com vocês, quantos aplicativos cabem no Galaxy Grand Prime. Porque muita gente fala, eu preciso comprar o Galaxy Grand Prime, ele tem pouca memória. Galera, ele tem uma memória que se bem utilizada dá pra ter coisas legais nele. Deixa eu ir no meu menu, tá? Eu não fiz root nele, ele tá totalmente beleza. Eu desativei alguns apps, tá? Veja a lista de reprodução dele, eu tenho umas dicas pra ele. Olha quanto jogo eu tenho aqui, ó. Você olha aqui, ó. Eu tenho jogo e aplicativo de sobra nele aqui. Então, o que eu fiz pra isso aqui? Coisas básicas, galera. Eu peguei aqui na Google Play e instalei. Ele tem 5,96 GB livres dos 8, tá? E esses apps todos aqui, se você começar a jogar o tempo RAM 2, você vai começar a fazer histórico no jogo. Você vai começar a ter dados, o cache, o famoso cache. E aí, ele vai começar a ficar pesado. Então, você vai ter que reduzir a quantidade de jogos, porque o cache vai ser muito grande. Tipo, eu tô jogando Vector, passo da primeira fase, eu tenho tantos dados armazenados no aplicativo. Quando eu tô na segunda fase, eu tenho mais dados armazenados nele que eu fiz o meu histórico. O jogo guarda o histórico que você faz, tá bom? Então, o Deathstrike 2 é um jogo bem potente, é um jogo grande. Então, a tendência é ele guardar mais cache. O Facebook, que é um aplicativo básico, galera, ele tá simplesmente guardando muito cache. E só ele pode pegar a memória de um Galaxy Y inteiro, pra vocês terem ideia do que o Facebook tá sendo, tá? E o WhatsApp também tá sendo isso, porque você, com muitas conversas, muita informação. Mas, o que eu tenho que falar pra vocês é, você consegue, com 5,96GB, ter um Real Racing 3, ter um GT Racing 2, tá? Tranquilamente. E mais um outro jogo de um giga, um FIFA 14, um FIFA 15. Você consegue ter. No início, você instala tranquilamente. Mas, depois disso, você vai tendo histórico no jogo. E esse FIFA 15, que é um giga, pode, tranquilamente, passar para dois em cache. Eu faço o meu primeiro histórico, faço o meu primeiro time, vou fazendo outros, 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 outros. Crio minha conta, e aí, a tendência é o cache aumentar e ter mais espaço, tá? Então, sempre quando faltar espaço no seu jogo, você deleta o cache de alguns, tá? Você vem aqui nas suas configurações, vem em aplicativos. Gerenciador de aplicativos. Vem aqui em Angry Birds. E tem aqui, ó, limpar o cache dele. Porque eu não jogo esse jogo. E limpar dados, você vai deixar o aplicativo zerado. É como se você tivesse feito o reset no aplicativo, tá? O Grand Prime tá conseguindo pegar esses jogos todos. Mas eu só instalei eles. Eu não loguei neles e não joguei. Então, se eu realmente pegasse todos esses jogos e jogasse, com certeza a memória ia começar a dar problema. Mas o ponto que eu quero chegar aqui com vocês é esse. Com 5,96 GB, dá pra fazer muita coisa? Dá pra fazer o essencial. Que até você tem o Facebook, o WhatsApp, Vine, Viber, Snapchat, tranquilamente. Um Instagram. E você consegue ter o seu Dead Dragon. Você consegue ter o seu jogo. Pim bacana, tá? Somente isso. Essa dúvida que muita gente queria. Eu espero que eu consiga tirar as dúvidas de vocês. E, por favor, fala comigo. Eu tenho um teste de jogos nele. E vou deixar esses links na descrição, na lista de reprodução dele. Se gostou, deixe o like, favorite ele. Inscreva-se no canal. Sou o David Tech Nutro sobre tecnologia e informação. Porque conhecimento é tudo. Falou, galera.